Depois que ela foi embora e levou meu coração Nunca mais amei, ninguém me dá, ficou na contramão Pega essas notas de cem e guardo tudo no colchão Há dias olhando, tão querendo minha atenção Tenho drink que cês querem, cheio de nota na minha bag 073 ao cap, suas ofensas não me ferem Dinheiro pra contar, transfere, mando pique, CPF Acharam que tô roubando, esqueceram que eu sou o chefe Empilhando notas, li, faça essa porra